E já começou a desviar o dinheiro? Ainda não? Por que não? Por que o doutor Rubens resolveu contratar aquele tal de Fabrício Villela? Pra controlar o departamento financeiro da empresa. E daí? E daí? Eu preciso conhecer o cara? Preciso sondar? Deixa o cara formar um empecilho, pô? Não, ao contrário. A chegada do Fabrício na empresa está a nosso favor. E por que você diz isso? Porque se alguém desconfiar de alguma coisa, eu tenho como jogar a culpa em cima do Fabrício. Conheço todas as fraquezas dele. É mesmo? É mesmo? Ai, que maravilha. Eu adoro mulheres inteligentes. Adora? Inteligentes e poderosas como você. Nossa. O que é isso aqui no seu pescoço? Eu fiquei isso aqui. Aqui, aqui. Tem uma mancha roxa. O que é isso? Ah, mancha? Homero, o que significa essa mancha roxa? Mancha no pescoço? Que mancha? Ai! Que, eu, Dona Inici? Que, qual que é isso? Eu não nasci ontem, seu cafajeste. Sai daqui. Sai daqui. Dona Inici. Eu não nasci pra ser a outra. Comigo é exclusividade ou nada. Dona Inici. Sai. Dona Inici. Então saio eu. Dona Inici. Dona Inici. Dona Inici. Dona Inici.